Olá meus amigos tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li E no vídeo de hoje nós vamos preparar um salgado delicioso sem farinha de trigo Bolinho de aipim Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E para fazer a massa eu vou utilizar aqui 550 gramas de mandioca ou aipim ou macaxeira Depende da região que você mora, muda o nome Aqui eu já deixei cozida e amassada Cozinhei com sal e 550 gramas eu pesei depois de amassada Vou acrescentar uma colher de sobremesa de manteiga Estou utilizando manteiga com sal Se não tiver pode utilizar a margarina Duas gemas de ovos, só as gemas E duas colheres de sopa ou 40 gramas de amido de milho Se você quiser utilizar a farinha de trigo, pode utilizar Porém o amido deixa mais sequinho, mais leve e mais crocante E agora aqui, mão limpa e mão na massa Massa pronta Já conferi o sal Para você que nunca fez, gente Aqui eu comprei aquele pacotinho de mandioca já descascada Coloquei na panela de pressão Cobri com água E utilizei uma colher de sobremesa de sal E foi o suficiente Se você achar pouco, você tempera depois a sua massa a seu gosto Ó E agora a gente vai preparar o recheio que eu vou utilizar Aqui você pode utilizar o recheio que você quiser Frango, carne moída, calabresa, só queijo Eu vou fazer os meus aqui de presunto e queijo Estou utilizando mussarela ralada, 220 gramas E a mesma quantidade de presunto raladinho 220 gramas Para dar uma liga nesse recheio Vou utilizar também uma colher de sopa bem cheia de requeijão cremoso Para você que gosta, se quiser pode acrescentar orégano Eu nesse bolinho não gosto de utilizar E agora vou misturar bem até deixar bem pastoso Massa e recheio prontos Agora a gente vai começar a modelar os bolinhos E para modelar você pode fazer do tamanho que você quiser Para não grudar na hora de modelar Vou utilizar um pouquinho de óleo para untar a mão Pega um pouco da massa Abra bem, olha a espessura Coloca o recheio E aqui é só juntar todas as pontinhas e fechar Já fechei E agora você pode fazer o formato que você quiser Eu vou fazer no formato de enroladinho É só trazer a pontinha aqui no canto da mão E você modela super fácil Viro E está pronto o meu bolinho E agora eu vou fazer no formato de enroladinho E é dessa maneira que eu vou modelar toda a massa Terminei de modelar Modelei toda a massa e sobrou um pouco de recheio Fiz 11 unidades maiores e um pequenininho com o restinho da massa Então rende bastante E agora a gente vai lá para o fogão fritá-los Esse bolinho dá para você fazer ele assado Porém, resultado bem diferente E antes de ir lá para o fogão Quero mais uma vez convidar todos vocês A fazer parte do clube de membros do canal Aqui não muda nada Continua as receitas Quarta, sexta e domingo Sempre ao meio dia Mas para você que vier a se tornar Membro do canal Você terá outros benefícios Então, se quiser saber mais Basta clicar embaixo Onde está escrito Seja membro Lá está tudo explicadinho para vocês E agora Vamos fritar os bolinhos Já estou aqui com uma panela com óleo bem aquecido Com a ajuda da escumadeira Eu vou colocar os bolinhos Utilizei uma panela pequena Para não consumir tanto óleo E vou fritar aos poucos Até dourar Bolinhos fritos e dourados Vou retirar e escorrer no papel toalha Super crocante E dessa maneira Vou fritar todos os bolinhos Receita finalizada Já deixei um partido Só para fazer a foto E se você gostou dessa receita Prática E fica deliciosa Já peço para você Deixa para mim aquele like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp com a sua família E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li Se inscreva Ative o sininho de notificações Para receber sempre que eu postar receita nova Vou deixar aqui embaixo também A minha fanpage lá no Facebook E meu Instagram Espero vocês lá E agora Provar né gente Continua sequinho E aí E aí E aí E aí Meus amigos, para mim, uma das melhores receitas para se fazer com mandioca. Fica delicioso, um lanche perfeito. Para aquele dia que você não está muito afim de fazer janta, faz esse bolinho. Receita aprovada e aprovada. Pode fazer que é sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.